Amém. E de vós também para a minha vinha e já acusei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas três horas da tarde e fez o mesmo. Saindo ao caído da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes. Ficais aqui todo dia sem trabalhar. Eles responderam-lhe. Ninguém os contratou. Ele disse-lhes e de vós também para a minha vinha. Ao ano de cedo, o dono da vinha disse ao capataz. Chama-lhes os trabalhadores que pagam-se o salário. Começaram pelos últimos e acabaram os primeiros. E aí, o momento a descer, eles receberam o menário de cada um. Portanto, é, os primeiros julgavam que iam receber mais, mas receberam também o menário de cada um. Depois de o tempo recebido, começaram a murmurar pela propriedade de dissentos. Estes últimos trabalharam só uma hora e destas a mesma praga que a nós, que suportámos o peso do dia e o calor. Mas o que é tarde respondeu a um deles. Amigo, em nada de prostito, não foi-me nada que ajustaste comigo. Leve o pé a Deus e segue-te a caminho. Eu quero dar este último papo no aqui. Não me será permitido fazer o que quero e porque é meu? Ou se há mal os seus olhos, porque eu sou homem? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos.